Falou que não tinha nada no ombro, né? Ó aqui onde ele tá. A máquina achou, ó. Ó onde ela tá aqui, ó. Ó o bicho aqui, ó. É movimento. Movimento repetitivo. Deixa eu acabar. É que bonitinho. E o outro? Dois braços transuados. Isso aqui é uma massa aqui, tá vendo? Isso aqui é uma massa aqui, tá vendo? Movimento repetitivo que disse nódulo aqui, ó. Ó como que a gente solta ele assim, ó. Agora eu vou tirar a sua câmera, tá? Tirei essa câmera e já era. Da onde? Da ponturrilha. E já marcha, hein? Dois, três, quatro. Ai, que bonitinho. Tá vendo isso aqui que tá fora? Ó, o quinto vai no bambu, ó. Aí. Tem que ficar assim, filho, ó. Facinho hoje, virgulando. Ó, ó. Ó como que fica. Assim é o nodo, ó. Bizinha, coluna. Vira de frente. Ó como que fica. Ó como que fica. Obrigado.